Uma pessoa ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na avenida Dante Martins de Oliveira, próximo à Policlínica do Planalto. Veja a reportagem de José Porto. Porta, Porto. Um dos pontos mais complicados que existem aqui na avenida Governador Dante Martins de Oliveira, já em frente à Policlínica do Planalto e na entrada do próprio bairro Planalto, como acesso aqui à delegacia, ao SISC e o fluxo é muito intenso em veículos que vêm de toda parte ao entroncamento. Só que aqui a situação de preferencial, como funciona, é uma confusão todos os dias e o que acontece? Os acidentes também. Esse rapaz acabou aí se desentendendo juntamente com o condutor desse veículo branco e o motociclista acabou colidindo com ele, não sabe se foi o veículo que bateu nele, e ele acabou caindo, se machucou aí, a gente estava passando uma viatura da polícia pelo local, já acionado o samurai e foi levado para o plano de socorro. A princípio parece que a situação dele é bastante tranquila, fraturado o braço, mas não teria sido nada muito grave. Geralmente, quase todos os dias acontece acidente aqui nesse local aqui, né, viu? Ele vista a sinalização muito má aqui e o pessoal não respeita o outro, vai entrando. Não dá para entender aqui, se é uma rotatória, quem que dá preferencial, e nessa confusão os acidentes só aumentam. Sim, só aumentam. A gente mostra do outro lado aqui, isso aqui é a boca de lobo que tem já bem nessa esquina, nós temos a Associação dos Revisores do INDEA, uma esquina do outro lado ali, é também a policlínica, os ônibus fazem manobras. E esse buraco imenso aqui, sem a tampa, seria uma parte aqui da galeria pluvial, só que isso fica a menos de 100 metros da entrada da administração aí da CAB, né? A empresa que está nesse processo todo, que faz o saneamento aí, a distribuição de água na capital. É uma situação complicada, isso ao lado da sede da própria companhia aí de abastecimento de água e do serviço de esgoto na capital, situação complicada. Se passar uma pessoa aqui pela calçada, o risco de cair aqui é muito grande. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Miranda, José Porto, para o Cadeia Neres.